Aqui na terra do sado Qual peixinho que na terra sempre teve grande fama Elas gostam do franguinho que aqui também se ama Na nossa terra já quebrámos aquele que é um grande mito A boa sardinha assada ou carrapámos o frito Na nossa terra agora gostam deste galam bem jeitoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Ele também quer ser famoso nos concursos da TV Dança, canta bem certinho e depois logo se vê Sejam homens ou mulheres Dão-lhe sempre muito carinho Gritam pelo frango vaidoso Que é da terra do mourinho Na nossa terra já quebrámos aquele que é um grande mito A boa sardinha assada ou carrapámos o frito Na nossa terra agora gostam deste galam bem jeitoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Na nossa terra já quebrámos aquele que é um grande mito A boa sardinha assada ou carrapámos o frito Na nossa terra agora gostam deste galam bem jeitoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Na nossa terra já quebrámos aquele que é um grande mito Na nossa terra já quebrámos aquele que é um grande mito A boa sardinha assada ou carrapámos o frito Na nossa terra agora gostam deste galam bem jeitoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Na nossa terra já quebrámos aquele que é um grande mito A boa sardinha assada ou carrapámos o frito Na nossa terra agora gostam deste galam bem jeitoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Cada vez mais popular é o franguinho vaidoso Sei que o mais importante é ela estar apaixonada Mas o desgosto dos pais é que ela não esteja casada Mas eu já lhe prometi e ela a mim também Queremos casar os dois já para o mês que vem Eu vou levá-la à igreja depois da festa acabar Vou dizer ao senhor padre que ela é do meu agrado E já nos pode casar Eu vou levá-la à igreja Sei que não é ilusão Pois não há voltas a dar Não se podem enganar São coisas do coração Sei que o mais importante é ela estar apaixonada Mas o desgosto dos pais é que ela não esteja casada Mas eu já lhe prometi e ela a mim também Queremos casar os dois já para o mês que vem Eu vou levá-la à igreja Depois da festa acabar Vou dizer ao senhor padre que ela é do meu agrado E já nos pode casar Eu vou levá-la à igreja Sei que não é ilusão Pois não há voltas a dar Pois não há voltas a dar Não se podem enganar São coisas do coração Eu vou levá-la à igreja Depois da festa acabar Vou dizer ao senhor padre que ela é do meu agrado E já nos pode casar Eu vou levá-la à igreja Sei que não é ilusão Pois não há voltas a dar Não se podem enganar São coisas do coração Eu vou levá-la à igreja Depois da festa acabar Vou dizer ao senhor padre que ela é do meu agrado Ela é do meu agrado E já nos pode casar Eu vou levá-la à igreja Sei que não é ilusão Pois não há voltas a dar Não se podem enganar São coisas do coração Pois não há voltas a dar Não se podem enganar São coisas do coração Eu vou levá-la à igreja 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 São coisas do coração Pronto Se são coisas do coração Eu vou levá-la à igreja Eu vou levá-la à igreja